Evidência, evidência, evidências, suas digitais estão espalhadas no local todo, tem testemunha, a placa do carro confere com a sua, tem seu DNA, agora só falta você confessar, Bicudo. Eu tô com medo. Devia ter pensado nisso antes de jantar pro crime, né? Tá com medinho agora? Eu tô com medo sim, de confessar que eu tô na tua mão. Você tá na nossa mão mesmo. Tá na nossa mão mesmo, não tá, Magalhães? Tá na nossa mão. É melhor você confessar, cara. Se você confessar, a pena vai ser bem menor. Mano, não posso imaginar o que vai ser de mim. O que vai ser de você? Tu vai ser preso, né? Ele vai ser o quê, Magalhães? Vai ser preso. Aí, vai ser preso. Fala a verdade. Eu me afasto, me defendo de você e depois eu me entrego. Pra quê? Tá achando que eu tô de sacanagem, porra? Não, eu faço tipo, falo coisas que eu não sou, pois eu nego. Para de falar assim, porra! Tá achando que tem algum palhaço aqui? Já era, acabou pra você. A gente tá na tua cola. Eu preciso acreditar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Vem cá, tu é viado, bigudo. Não, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Disfarçando a evidência por quê? Tu queimou alguma prova? É impossível, tá tudo aqui, cara. Chega de mentira. Isso, fala a verdade, confessa! De negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Só pra eu entender uma coisa aqui. Você tá recitando evidências pra mim, ô filho da puta? Tá de sacanagem com a minha cara? Tá achando que tem algum moleque aqui? Tu quer se fuder na cadeia? Magalhães, fala pra ele o que vai acontecer com ele na cadeia. Vai ser enrabado por três negão canela fina. Tá vendo? Confessa logo que foi você, porra. Eu só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é que tem... Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa... Diz que é verdade, que tem saudade. Pra mim já deu, foda-se, pra mim já deu. Agora já deu, filho da puta. Matou mal no cu todo mundo, porra. Não, pera, pera, pera. Eu tô jantando esse negócio. Matei a porra do bicudo. Voltei! Que pariu, não sei.